Vamos transformar esse lavabo aqui, nessa coisinha linda aqui, ó. Fechamos a porta que existia aqui, trouxemos ela pra cá, olha ela aqui refletida no espelho. O vaso que estava aqui, passamos pra cá, e a cuba que estava aqui nesse cantinho, a gente passou pra cá. Usamos um porcelanato ripado aqui nesse cantinho, colocamos pendentes de vidro com bolhas de cristal, ele fica muito lindo aceso. As bancadas a gente podia ter feito de mármore ou de porcelanato esculpida, demos as duas opções pra cliente, ela preferiu fazer no porcelanato, imitando aí o mármore travertino. Colocamos um espelho iluminado, uma bancadinha aqui embaixo pra dar apoio, trocamos também o piso, o modelo do vaso, revestimos a parede com um adesivo de vinil, imitando o linho, e revestimos também o teto com um adesivo de vinil madeirado. Olha só que gracinha que ficou esse lavabo. Gosto? Gosto? Gosto?